Algumas vezes, Deus parece nos enganar. Ele promete algo e tira exatamente o que Ele prometeu. Davi passou por isso, também Zacarias. Mas quando Ele atende, meu Deus do céu, é de perder a cabeça. Eu não sei se conhecem uma palavra, que em português também desconheço, se faz parte do português corrente. A palavra desmentido, desmentir. O que é desmentido? Foi o que aconteceu com Abraão, quando Deus diz para ele que ele vai ter uma longa descendência, mais numerosa que as estrelas do céu e as areias da praia do mar. Está bem, quando nasce o menino Isaac, Deus diz, vai e me oferece teu filho. Desmentido. Essa palavra significa uma prova na qual aquilo que parecia ser a solução para tudo, parecia ser a solução e a realização da promessa de Deus, de repente cai diante dos nossos olhos. Tudo é desastre, é mentira. Todo mundo passa por isso. Todos os santos passaram por isso. Zacarias, aqui no Evangelho de São Lucas, passou por isso. Ele, já de longa idade, esperando um filho, sentia no coração dele que ele ia ter uma participação na vinda do Messias. Ele não sabia qual. Mas todo judeu acreditava que para participar da vinda do Messias, era necessário ter uma descendência, ter uma esposa estéreo. Já na idade avançada, era o desmentido desse sonho que ele tinha no coração. Está bem, quando Deus realiza, já na velhice, dá para ele a graça de ser pai de São João Batista, o menino que prepara a vinda de Nosso Senhor. Nós temos aqui, no segundo livro de Samuel, Davi, que recebe uma grande profecia, depois de vários desmentidos, um filho que o trai. Um filho que é morto numa guerra e Davi entra numa tristeza absoluta. Está bem, Deus realiza. Nós vamos passar por isso. Nós estamos nas vésperas do Natal. Nós temos tanta coisa para pedir a Deus. Nós temos tanta coisa para dar a Deus. Nós vamos pedir e dar ao mesmo tempo uma coisa. O propósito de nunca desanimar diante de nenhum desmentido. Quando Deus parecer tirar de nossas mãos aquilo que nós estávamos esperando tanto, uma promessa que parece que ia se realizar, nunca se revoltar. aceitar a vontade de Deus com calma. Dizer, Senhor, eu não entendo nada. Como Abraão, como Zacarias, como Davi. Senhor, eu aceito tudo. E eu sei que no fim, Vós cumprireis a Vossa promessa. O Natal é o dia. É a festa, é a solenidade da realização das promessas de Deus. Vamos pedir que Ele não só realize as promessas que estão no coração, mas mais do que isso. Ele nos dê a graça de nunca duvidar de uma promessa diante de nenhum desmentido. Confiança. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Deixe seu comentário, seu like e compartilhe essa liturgia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, A bênção de Deus Todo-Poderoso, literuchi e Espírito Santo, e Pi- accusado de três diasite! A bênção de Deus Todo-Poderoso, a batmagem de Deus Todo-Poderoso, a médção de breeze muito ansado... O que é isso?